Se diz bom que é Bonovoz, mas eu tenho um pé atrás com essa voz de macho. E a campanha que ele fez contra o exército irlandês é de esquerda, eu acho, esquerdo macho, esquerdo macho. Canta em nome do amor para o Martin Luther King, é de esquerda, eu acho, esquerdo macho, esquerdo macho. Eu bem sei aquele ser do macho. E o domingo foi sangrento. E o domingo foi sangrento. E o domingo, e o domingo, e o domingo, e o domingo, e o domingo. Cantei nada a perder, nem nada mais a ganhar. Fiz sucesso com protesto. Fiz protesto com sucesso. Fiz sucesso, fiz sucesso. Fiz protesto, fiz protesto. Fiz sucesso com protesto. Esquerdo macho. Esquerdo macho. Esquerdo macho. Esquerdo macho. Esquerdo macho. Esquerdo macho. E, igual, foi transcurso. Esquerdo macho. Esquerdo macho. Legenda Adriana Zanotto